E aí pessoal, beleza? Aqui está falando exatamente com mais vídeos pra vocês Como vocês puderam perceber aí no título do vídeo Como o vídeo já rodando também Estou trazendo mais vídeos de desenho aqui pro canal Não um desenho de AQW Ou um desenho de algum anime específico Mas um desenho, né? Eu vou explicar um pouco sobre o desenho Mas antes eu queria estar falando que estou falando desse jeito mais baixo Mas por cima do microfone Porque eu estou gravando de madrugada Acabei de fazer o desenho agora E minha esposa e minha filha estão dormindo E eu não quero acordar, mas então Eu vou estar fazendo esse vídeo Falando um pouco mais perto Tipo o SMC Tipo o SMR aqui, tá ligado? Espero que não se incomode E eu vou tentar estar falando um pouco durante o vídeo Pra poder, eu não ficar um vídeo só com lofazão E você ficar vendo o desenho sendo construído E não ficar uma parada tão sem graça Acho que meio que se você quiser também Sei lá, mano, não sei Eu acho que assim fica, talvez seja uma boa ideia Talvez seja um teste, não sei como vai ser os próximos vídeos Mas eu vou estar falando um pouco sobre o desenho Sobre o Juntivo e eu ter feito o desenho E... Sei lá, mano Falando um pouco sobre o personagem em si Então, vamos lá pro vídeo É... Vamos começar falando sobre o desenho em si, né? É... Sobre desenhar em si, né? Eu sempre tive um problema na minha vida Que eu sempre... Sempre... Tentei fazer muitas coisas ao mesmo tempo Tá ligado? Eu queria ser desenhista Eu queria ser tatuador Eu queria ser pra player Eu queria ser youtuber Eu queria ser... Trabalhar pro designer Eu queria trabalhar pro desenho Eu queria ser solicitador Então... Eu sempre... Nunca foquei numa coisa só Eu sempre foquei em várias coisas ao mesmo tempo E isso acabou me atrapalhando Nunca fiquei muito bom em alguma coisa Mas sim bons em alguns aspectos Em alguns lugares Em algumas coisas diferentes Então... Isso acabou me atrapalhando E desenho foi uma coisa que não sempre ficou presente na minha vida Então, toda vez que eu tenho vontade de desenhar Tenho tempo Sendo bem sincero Esse desenho aí Eu fiz praticamente todo no ônibus Eu só fiz a finalização da pintura dele em casa Mas... Eu praticamente fiz todo o desenho no ônibus Mano, foi uma merda Toda hora eu tinha que ficar... Tinha que ficar... Apagando e refazendo Por causa... De o ônibus ficar se mexendo Mas é o tempo que eu encontrei Pra poder tá... Fazendo o vídeo, né? Fazendo o vídeo não, né? Fazendo o desenho em si, né? É... Mas vamos lá Eu vou tentar tá trazendo mais vídeos de desenho aqui pro canal Então, se você gostou da ideia Deixe seu like aí Compartilha Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Eu vou tentar tá trazendo mais vídeos de desenho aqui pro canal Então... É isso Vamos só falar um pouco do personagem em si, né? Pra quem não sabe Esse personagem não é um personagem de anime que já existe E sim É um personagem criado por mim Né? Por mim e por outros amigos meus, né? Ahm... O nome desse personagem Ele se chama Josué Por incrível que pareça, né? Esse personagem no caso seria eu Na época que a gente criou esses personagens Vamos lá Eu vou tentar explicar mais ou menos como eu funcionava de uma forma bem básica A gente... Tipo, eu e meu irmão A gente tinha uma roda de amigos Que sempre ficava criando personagens de determinados universos Por exemplo, a gente gostava muito do Naruto A gente criava os nossos personagens no Naruto Sim, a coisa estava de Dragon Ball Que pegava um personagem, criava e botava no mundo de Dragon Ball Então, tipo... Só que isso... Esses personagens aí não são de um universo específico E sim são uma roda de amigos nossos Então, tipo, a gente simplesmente pegou e desenhou os personagens E criando histórias, conversando, trocando ideia A gente acabou criando meio que uma história com os personagens Mais ou menos isso, né? Então, esse personagem é o personagem que o nome dele é Josué Ele é o personagem, literalmente, eu naquela época, né? E um personagem que eu criei naquela época Pra poder fazer parte da história, né? Eu vou estar falando um pouco sobre a história agora Um pouco sobre a história... Sei lá, mano A história não se concretizou A gente não falou muita coisa Eu também não lembro de muita coisa Então, eu vou estar falando do básico, né? Na história, ela possui alguns lords, né? São os lords do fim E cada amigo nosso, no caso, era um lorde Então, tipo, tinha o Necrolorde Tinha o Crismolorde Tinha o Bloodlord E o meu personagem, no caso, seria o Darkness Lord O Lorde das Trevas, né? E... E é basicamente isso, né? Esse, no caso, é o conceito principal da história Uma coisa que é bem legal também Que eu tenho que falar Que é, tipo assim Todo lorde, ele tem um eleporto, um anel E esse anel é a parada que dá poderes pra ele, né? Essa é uma parada bem interessante A gente decidiu fazer isso Porque naquela época Todo mundo tinha um anel de caveira Na época, né? Um anel diferente Cada um tinha um anel diferente Então, a gente decidiu botar isso na história também Cada um tem um anel diferente E esse anel dá poderes Lembrando que esse anel É uma coisa interessante também Que a gente fez esse anel Um pouco baseado como o Omnitrix, né? Então, tipo assim Se o anel... No caso, na história Se o anel entrasse no seu dedo Você não poderia tirar A não ser que o anel achasse outro portador digno De... Né? Digno... Ou melhor do que você, né? Mais digno, talvez De ir pra outra pessoa Sei lá, mano É uma parada bem bizarra E esse anel dava poderes Pros personagens, né? Outra coisa interessante também Que tinha na nossa história Todo anel, ele tinha um guardião Entre aspas, né? Não é um guardião É tipo um cara que fica meio que Dando conselhos de como utilizar O anel De correr alguns objetivos E a gente criou Como já mostrou aí Agora eu tô colorindo Mas... Um pouco atrás Tipo uma caveirinha, né? Tipo uma caveirinha ali Que eu desenhei Fazendo um sinalzinho E... E segurando Um saco de dinheiro E eu... E cada caveirinha Pra cada anel Tinha... Era um dos pecados Capitais, né? É no caso Tem como principal, né? Característica No caso O do personagem de Josué Ele é a ganância Por isso que eu tô segurando Um saquinho de... De dinheiro E ele é sempre muito ganancioso Ele sempre quer mais Ele sempre fica... Fica meio que Discutindo com o Josué, né? Porque ele fica seguindo Ele fica discutindo com o Josué Porque Josué tem que ser mais ambicioso Josué tem que correr mais atrás das coisas E Josué é um pouco preguiçoso, né? Essa é a verdade E... Na verdade a gente criou essas caveirinhas Pra poder dar um senso mais Cômico pra parada Pra história Porque a história tem uma parada Sei lá, mas eu não lembro direito Pra também não ser uma parada Só porrada A gente pensou em muita coisa Mas eu não lembro de quase nada Da história, né? E é basicamente isso Esse personagem A gente se retrata Aparentemente Eu naquela época, né? Naquela época eu tinha o cabelo muito grande Eu usava muito boné também E eu não usava o cabelo no olho Necessariamente Mas... É... Eu acho que eu gostei muito Dessa característica do personagem Então eu decidi manter ela No desenho atual, né? Como também os dentes de... De tubarão Que não faz o menor sentido Ter dentes de tubarão Mas... Eu acho que a gente estudou O personagem em si, né? As características do personagem São essas, tá ligado? É... Cabelo no olho E dente de tubarão Eu posso ter... Mudar roupa Mudar qualquer coisa Figurino Talvez até os poderes Mas eu acho que eu não mudaria Essas características Porque são as características principais Do personagem, né? O que eu posso... Mas posso falar aqui Vamos falar um pouco mais Em questão do desenho, né? O desenho em si, cara É... Eu decidi fazer ele Em uma posição clássica dele, né? Que é a posição dele Bem tipo Bérez e tal Pegando as paradinhas Usando uma espada de trevas Que ele não fazia isso antigamente Mas... Eu tomei isso como referência Do Yami E eu acho isso muito foda Então eu decidi fazer ele usar Uma espada que... Usa poderes de trevas, né? Já que ele é o Darkness Lord Faz um pouco de sentido Né? E... É... O que eu posso mais falar? Aqui eu tô falando Um desenho em si, né? Então... Eu botei umas características novas Do personagem Mas sim Sem mudar um pouco muito O... A... No caso A temática do personagem Os personagens consideram Praticamente sendo a mesma coisa Eu só fiz ele um pouco mais velho Porque naquela época Eu tinha mania de desenhar Os personagens mais crianças E hoje em dia eu não Tenho toda essa pegada Eu acho que Hoje em dia eu tento Que criar os personagens mais Adolescentes em si Tipo 18, 19 20 anos até Acho que também Por causa da minha Na minha idade, né? Mas eu não botei nada Tipo A mais nisso Só Tipo Deixei um pouco mais maduro Assim Porque nos outros desenhos Ele era bem Crianção Assim e tal Eu queria estar Pedindo desculpa Na verdade Porque esse vídeo Está um vídeo Totalmente sem roteiro Eu estou Só falando um pouco Sobre o desenho Para poder O vídeo Totalmente sem mudada E eu só estou falando As coisas que Está vindo na minha cabeça E eu espero Que não fique ruim Talvez nos próximos vídeos Eu faça alguma coisa melhor A não ser que você Acha engraçado Eu estar falando Tipo As coisas que estão Vindo aqui na hora E Você Quer que continue assim Mas provavelmente Vamos nos outros vídeos Vamos fazer roteiro Talvez isso fique mais fácil Eu queria Pelo menos umas pautas Para poder ir falando Com o tempo Com o que eu for Fazer umas paradas E é isso Vamos falar um pouco Das dificuldades Eu tive um pouco De dificuldade Com algumas coisas Nesse desenho Na verdade Tipo assim Projetar A pose Não foi uma parada Tão difícil Na verdade Porque eu já tinha Essa pose em mente E a pose principal Do personagem Que todas as vezes Que eu desenho Ele desenho Ele assim Ele com a mão no bolso Então tipo Era praticamente isso Mas Tipo A perspectiva Eu achei que foi bem difícil Acho que nem parece tanto Nem dá pra ver Tanto a perspectiva Eu acho que Eu poderia ter feito Um pouco melhor Na verdade Essa questão da perspectiva E Neorado um pouco As paradas Tá ligado É Estou na pintura Na verdade Eu tenho Eu estou utilizando Um estilo de pintura Bem É Como é que eu vou explicar Bem Bem minha Assim Tá ligado Não copie de lugar nenhum Eu só simplesmente Pego Sempre uma cor principal Pra ser a cor base Depois pego uma cor mais escura Pra poder fazer mais partes De sombra E pego uma cor Pego a mesma cor E clareio ela Pra poder fazer Mais claras Pra poder fazer Uns efeitos Legalzinhos Assim Eu estou fazendo isso Todo desenho Estou gostando do resultado Mas isso Não me deixa satisfeito Na verdade Eu queria aprender Pintura digital Mas infelizmente Eu não tenho tempo Então na verdade Eu não tenho foco Devido ao meu déficit de atenção Eu tenho bastante problema Com organizado Sozinho Tá ligado Eu preciso de alguém Me ensinando Isso É um defeito Que eu fico até bastante triste De saber Disso Tá ligado Não que eu não posso Pender sozinho Mas eu acho que Sei lá A dificuldade é muito grande Tá ligado Acho que tem poucas coisas Que eu aprendi a fazer sozinho Todas as coisas Acho que é o meu uso Que eu aprendi a fazer sozinho Pra desenhar Tipo O princípio de desenhar Os conceitos de desenho Eu aprendi tudo sozinho Claro que eu fui Aperfeiçoando Com meus amigos Até meu próprio irmão Em casa Também A gente treinando E tal Mas O conceito de desenho Eu praticamente aprendi sozinho Ninguém me pegou No braço E falou Tá Tu vai fazer isso aqui Não Eu só pegava E copiava E depois De tanto copiar Acabei gravando Com as paradas E hoje em dia Eu desenho Nunca chegue a fazer Um curso de desenho Eu prei o curso Na Mayara Rodrigues Mas Se não é sincero Assisti duas aulas E depois perdi O e-mail E a senha E nunca mais Eu fiz a aula Então Gastei de descurir Comprando A toa Mas Sei lá Nunca fiz esse desenho Claro A gente vê vídeos Isso Não sei se é considerado Um curso Mas nunca tive Um professor Assim Entre aspas De desenho E É basicamente Isso Tô tentando evoluir Com o tempo Fazer as coisas Da melhor forma Pra poder Tá tentando Sei lá Trazer um Desenho de qualidade Só que Eu tô com Tipo Sei lá Mano Às vezes É porque tipo assim Todo mundo fala Que os meus desenhos Sempre parecem a mesma coisa E isso me incomoda Apesar de que tipo assim Tem gente que fala Que isso é bom Porque eu tenho uma identidade Meu desenho tem uma identidade Tipo assim O pessoal vê o desenho E fala Pô mano Sabe que o desenho é meu Tá ligado Tipo Quando tem essa parada Tipo É Um desenho meu Parece de um autor Do outro dia Parece de outro E Falando que os desenhos meus Tipo No caso autorais Aparecem Com desenhos meus Tá ligado Dá pra ver Saber que são meus Mas isso me incomoda Um pouco Porque parece que Eu sempre desde os personagens Com a mesma cara Os personagens Tipo Do mesmo jeito Sempre Eu tô tentando mudar Mas pra mim é um pouco complicado Sair da caixinha Pra tentar fazer desenhos melhores Desenhos mais Diferenciados e tal É Eu tô tentando Meio Eu tava tentando Na verdade Eu tava tentando Seriamente Tentar voltar do zero Tipo Não do zero Necessariamente Mas tipo Pô Voltar treinar rosto E ficar um tempo Treino no rosto Aí depois fica Eu tô sempre Tipo Pelo menos uns 90% 180% No rosto Ou passar pra Corpo E começar a me aprofundar Mais na anatomia Essas paradas Apesar que eu tenho Muito medo de perder O meu estilo Que nem o pessoal fala Mas sei lá Mano Eu acho que Tanta questão de adaptação E eu não tenho Tanta Tanta facilidade De fazer essas coisas Não Mas sei lá Quase que talvez Com o tempo Consiga fazer as coisas Melhor E melhorar um pouco A questão do desenho Pintura digital também E tal E tal E tal Esse vídeo Praticamente foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilha comigo Na página da divulgação Se você não gostou do vídeo Deixe seu like Traz um motivo de você não ter gostado Não esqueça de ter Nesse vídeo Deixe suas gestões De como eu posso fazer Os próximos vídeos de desenho Acho que isso é muito importante E como eu pretendo Trazer mais vídeos de desenho Então é muito importante Que você deixe aí Deixe aí nos comentários Sugestões né De como eu posso fazer os vídeos Sobre o que fazer os vídeos Eu tinha bastantes ideias Para poder fazer E nunca fiz nenhuma Acho que tem esse problema Também na minha vida Mas é basicamente isso Eu vou deixar o resultado final Do desenho aí Para poder vocês Dar uma olhada Querem saber mais Sobre esse universo Que eu fiz também Deixe aí nos comentários Que eu posso estar fazendo Os desenhos dos outros Loads aí Muito obrigado por tudo Uma assinaturazinha aí Agora Para vocês verem melhor Falou E é nóis E é nóis E é nóis